Oi gente, aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal, bora pra mais um vídeo, mas antes já peço pra você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Sandra, você tá no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite pra você assistir mais vídeos e se você gostar não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda demais e eu agradeço muito a todos vocês. Nós temos vídeos aqui todos os dias, então se você não curte esse tema, eu deixo passando cardzinhos, é só você clicar, você vai ser direcionado pra um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá que hoje eu trago pra vocês os adinhos da semana. Hoje é segunda-feira, não uma segunda-feira qualquer, segunda-feira de carnaval, né? Mas eu trago pra vocês tudo que eu usei na semana anterior, body splashes, hidratantes e perfumes, vou contar tudo, vou mostrar aqui, contar um pouquinho, né, de cada um deles aí pra vocês, mas antes já vou desejar pra vocês aí uma semana abençoada, né? Que vocês se divirtam bastante aí nesse feriado, descansando ou pulando, se divertindo, mas com muita responsabilidade, mas que vocês se divirtam bastante, tá? Deus abençoe a todos e bora lá que eu vou mostrar pra vocês aí tudo que eu usei. Eu vou iniciar pelos hidratantes, como eu sempre faço, tá? Então o primeiro que eu trago pra vocês foi essa novidade aqui da Natura. Eu já usei nessa semana, trouxe pra vocês aí a resenha, né, do nosso romã e flor de amora. Contei tudo pra vocês, gostei bastante desse hidratante, ele não está boa, ele hidrata super bem, tem uma perfumação muito gostosa, porém pra mim ele é mais pra dias frios a menos, noites, né? Realmente eu não usaria nesses dias... Hoje, por exemplo, gente, está muito quente aqui, tá? Eu estou toda suada, estou suando realmente, porque está quente. Hoje é um dia, por exemplo, que eu não usaria esse hidratante, ele é bem docinho mesmo, tá? Um hidratante aí que tem essa proposta adocicada do Scandal de Jean Paul Gaultierre, então você pode utilizar esse perfume, esse hidratante com todos os perfumes que tem essa proposta do Scandal. Então, se você tem Obsessed da We Pink, se você tem Divisplendida da Eudora, se você tem o Una Infinito da Natura, todos eles você consegue usar com esse hidratante aqui e muitos outros aí que a gente tem nessa pegada floral adocicada, tá? Mas eu gostei bastante, então usei essa semana e tem aí a resenha disponível pra vocês. Usei também um outro hidratante da Natura que eu gosto muito, que é o Ecos Pitanga Preta. Eu gosto bastante desse hidratante, ele é fresquinho, gente, eu consigo utilizar com vários perfumes, assim. Mas eu gosto de usar com esses perfumes que tem essa frutalidade mais escurinha, tá? Então, com o próprio Pitanga Preta, com o Açaí, com o Chaputicaba, eu gosto de usar bastante. E ele, assim como eu falei lá do nosso Romã e Flor de Amora, ele não está boa na pele, ele hidrata super bem, ele absorve super rápido, só que ele é fresquinho, então você consegue utilizar com mais facilidade aí nesse calorão que está sendo aí esses dias, tá? Então, tá aqui, usei o meu Ecos Pitanga Preta, que eu gosto bastante. Outro que eu utilizei também foi esse aqui, gente, o meu Brilho da Jequiti. Ele é o único hidratante que eu tenho que realmente tem essa pegada floral cítrica, tá? Ó, usei, eu uso bastante, mas eu confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de dó, porque tá começando a chegar no final do pote. Eu gosto demais, ele é cítrico, tem essa pegada bem fresca, tá? Você consegue utilizar ele, assim, com qualquer perfume dessa linha mais fresquinha, assim, uma maravilha, tá? Não esquenta a pele da gente, é super, super confortável. Não está boa na minha pele, absorve super bem, hidrata muito bem também, além de deixar aquele cheirinho bem fresquinho, tá? Então, pra mim, olha, esse hidratante é maravilhoso, tá? Eu não sei se ele ainda está sendo vendido, eu acredito que sim, mas se estiver, com certeza, eu recomprearei quando o meu acabar, tá? Então, Brilho da Jequiti usei também. E o último hidratante que eu usei nessa semana foi esse aqui, gente, ó, maçã verde, apaixonada pelo maçã verde da Casa do Boticário, dessa linha Cuide-se Bem Feira. Eu amei, ele é fresquinho, gente, ele ensabou um pouco na minha pele, já contei isso pra vocês, tá? Ele ensabou, sim, mas nada, assim, que me impeça de estar usando. Ele ensaboa, mas, ao mesmo tempo, não fica tanto tempo, assim, pra absorver, né? Pra mim, assim, muito gostoso, o cheiro incrível, fresquinho, com esse toque da maçã verde, parece uma balinha de maçã verde, mas não é muito doce, tá? Uma balinha bem fresquinha, mais cítrica, bem gostoso mesmo. Então, utilizei novamente essa semana. E aí, gente, tem aqui os body splashes, tá? Vocês vão ver alguns repetecos da semana passada, porque eu acabei repetindo pra trazer pra vocês, depois, as minhas percepções sobre esses body splashes. Então, vocês vão ver aí que vai ter alguns que eu utilizei na semana passada e usei também nessa semana. O primeiro que eu trago pra vocês é esse aqui, Romã e Flor de Amora. Como eu disse do hidratante, eu trouxe a resenha, né, dos dois juntos. Então, está aqui a fragrância. Uma fragrância adocicada, uma fragrância mais noturna, uma fragrância pra dias frios ou dias a menos, tá? Ele, eu esperava que viesse fresquinho, mas não veio. E ele me lembrou o Scandle de Jean Paul Gaultier, o Diva Esplêndida, o Unifinito. Esses perfumes que tem aí a proposta do Scandle, tá? Ah, é isso aí que ele lembra e qualquer um que sentir vai sentir essa familiaridade e essa proposta, esse caminho olfativo, tá? Mas é bem gostoso e quando tiver mais frio, com certeza eu vou utilizar bastante. Mas, por enquanto, eu acredito que ele vai ficar guardadinho. Eu só usei mesmo porque eu tinha que trazer a resenha pra vocês. Mas, realmente, está muito calor pra eu estar usando esses perfumes, tá, gente? Então, prefiro os mais fresquinhos mesmo. Outro que eu usei também, nessa semana, foi esse aqui, que é o maracujá da linha Cuid's Bem Feira. Gente, esse aqui, assim, eu me apaixonei, tá? Ele fixou bem na minha pele. Ele tem um cheiro de suco concentrado de maracujá. Ele tem outras frutas também. Eu sinto outras frutas. Ele fica cremosinho. Gente, olha, eu realmente gostei demais desse Body Splash. E ele é fresco, ele é levemente adocicado. Mas, ele é fresco também. Então, realmente, assim, ele fez muito a minha vibe olfativa, assim, pra esses dias quentes, né? Esses perfumes mais cítricos e mais leves. Então, gostei bastante e reutilizei ele nessa semana. Usei ali com o hidratante Maçã Verde, né? Porque combina muito bem. E é uma delícia, tá? E teve uma boa fixação na minha pele. Também tem resenha, pra quem quiser ver a resenha dele, tá? Também foi um lançamento recente aí, dessa vez, a Casa Boticário. Continuando ainda nos Body Splashs. E aí, eu vou mostrar os repetecos da semana passada, né? Os Body Splashs da Juliana Paz, tá? Então, usei esse aqui, que é o Paraíso. Paraíso fresquinho, eu quero trazer um vídeo falando de todos eles, assim, né? Não vou trazer um vídeo pra cada um, não. Vou trazer todo mundo junto e vou contar pra vocês. Esse aqui, Paraíso, que é de frutas tropicais, tá? Então, é fresco, super gostoso. Aí, usei também esse aqui, que é o Encanto. Ele é flores exóticas, tá? Também bem fresco, mas aqui é um frescor floral. Lá é um frescor frutado, mais cítrico. E aqui, um frescor mais floral, tá? Muito gostoso também. E eu usei bastante esses Body Splashs. Recebi elogios, vou contar tudo pra vocês. E o último da Juliana Paz, também, é esse aqui, que é o Sonho, tá? Esse aqui, gente, é baunilha cremosa, tá? Muito confortável. Ele também não é tão doce, assim. Gostei bastante. Inclusive, os três, tá? Eu gostei muito dos três. Achei bem confortável. Sabe aquelas fragrâncias confortáveis pra você usar no seu dia-a-dia, tudo certinho? Gostei bastante. Outro Body Splash que eu utilizei aí, que também é repeteco, foi esse aqui, da Sabrina Sato. Porque eu não trouxe resenha deles pra vocês. Então, eu acabei usando de novo pra trazer, falar um pouquinho mais especificamente sobre cada um, tá? E aí, é aquilo que eu falei. Quero trazer um vídeo e falar de todo mundo junto, tá? Então, usei o Sabrina Sato, que é a mesma fragrância do perfume, Sabrina Sato. E ele é esse Body Splash Glow, né? Que você vê aqui o brilho, né? E aí, quando você chacoalha, ele fica todo brilhoso. Quanto mais você chacoalha, mais junta, mais sai esse brilho que tá depositado no fundo, né? E com o maior glow, ele vai ficando. E deixa um glow na pele super bonito, tá vendo aí, ó? É assim. Muito bem. E aí, usei também o Sabrina Sato Folia, que não é uma fragrância conhecida, tá? Ele é uma fragrância que sai fresca e depois vai ficando um pouco mais adocicadinha. Mas é bem leve, você consegue utilizar também em dias frios, quentes, não importa, tá? Não é um perfume doce, ele só tem o fundo adocicado. E também tem essa pegada do glow. Quando você burrifa, sua pele fica toda cheia de glitter, né? Eu acho muito bonito, tá? Ó, tá aí. Também tem o glow do outro. E, ó, quanto mais você chacoalha, mais o glitter vai misturando. E aí, vai ficando com mais glow ainda, tá? Então, é outro que eu também quero contar pra vocês. Principalmente desempenho, como eles se comportaram na pele e tudo. Eu quero contar pra vocês. Então, de body splashes foram esses. E aí, vieram os perfumes, tá? O primeiro que eu mostro pra vocês é o Águas. Gente, eu amo essa linha Águas da Natura. E o que eu mais gosto ainda é o jabuticaba, tá? É muito fresco. Não tem muita fixação na minha pele, tá? Eu já preciso dizer pra vocês. Mas ele é muito fresco. Ele é muito confortável. Então, é agradável. É agradável de você sentir. É agradável de você usar em dias quentes. Te traz muito conforto mesmo. Então, eu gosto muito de usar pra dormir, tá? Ele já tá bem usadinho. Eu gosto muito de usar pra dormir em dias quentes. Ele me traz um frescor a mais, tá? Pra enfrentar a noite quente. Então, eu gosto muito e utilizei essa semana. E usei junto com o pitanga preta. Como eu falei pra vocês, o pitanga preta eu gosto de usar com esses perfumes com umas frutinhas mais escuras. E eu uso com o jabuticaba e acho que combina super bem, tá? Então, utilizei ele com o pitanga preta. Usei também esse aqui, ó, gente. Que é outro da Natura que eu amo. Fresquinho, fresquinho. Que é o buriti, tá? Esse aqui é bem cítrico. Então, ele vai trazer muito frescor. Mas você tem que gostar da citricidade, tá? O jabuticaba, ele não é tão cítrico. Ele parece um suquinho fresquinho de jabuticaba. Esse aqui já é cítrico. Ele tem uma citricidade muito mais evidente. Você sente aí o limão e tal. Tem um floral esverdeado. Ele tem notas verdes. Então, ele tem todo um frescor floral com frescor de notas verdes e com a citricidade. É maravilhoso. Pra quem curte aí Light Blue de Dolce & Gabbana vai gostar. Porque ele tem mais ou menos aquele estilo, tá? Não é idêntico. É sempre bom dizer, tá, gente? Que não é idêntico. Mas pra você bater no dia a dia, pra você que gosta desse estilo de fragrância, você vai gostar. Inclusive, eu acho esse perfume bem compartilhável, tá? Então, homens, mulheres, ele não é doce. Enfim, pode aproveitar e se esbaldar aí no calor, tá? Eu gosto bastante. O meu também já tá bem usadinho. Outro que eu utilizei também, gente, foi da Casa Boticário. É o meu Free Hugs. Eu amo esse cheirinho, tá? Ele é delicado. Ele fica leve na minha pele. Ele é um floral atalcadinho. Eu acho que a pele fica cheirando a bebê quando eu uso esse perfume. Pra mim, é um cheirinho de bebê, gente. É muito, muito gostoso. É um perfume que realmente, pra mim, é um abraço. Eu já ouvi algumas pessoas falando que não gostou e tal, não curtiu. E, gente, eu amo essa fragrância. Mas é uma fragrância que na minha pele ela não exala. E ela também não fixa assim durante muito tempo. Ela fixa aí umas 5 horas, mais ou menos, entre 4 e 5 horas. Não é um perfume, assim, pra chamar atenção. Ela vai fixar na sua pele, mas ela vai ficar bem levinha. Ela vai ficar ali com você. As pessoas vão chegar próxima a você e vão sentir esse cheirinho. Eu gosto muito, mas eu uso, eu dou preferência pra usá-la pra dormir também. Assim como o jabuticaba, também gosto de dormir porque também me traz muito conforto, tá? Ele também é fresco, ele não é um perfume doce, nada disso. Só tem esse lado um pouco mais atalcado, tá? E, pra mim, fica com cheirinho de pele de bebê. Sou apaixonada por ele, então usei essa semana também Free Hugs da Casa O Boticário. Usei também, gente, o perfume que eu fiz resenha pra vocês, que foi o Ela Aurora, da Rinodê. Tem aí disponível no canal a resenha, lá eu conto, eu explico. Tento dar a maior quantidade de detalhes possível dessa fragrância. Porque ela é uma fragrância que, quando eu adquiri, eu achei que fosse uma fragrância muito fresca. Só que, no fim, ela não é tão fresca assim. Ela tem uma saída fresca, mas eu sinto também algo meio especiado nessa saída. E aí, depois ela vai ficando mais encorpada, um floral mais atalcadinho. Tem um fundo abaunilhado, tem pra linê também, além da baunilha. Então, ele não é um perfume fresco. Ele é um perfume que, em dias muito quentes, talvez incomode um pouco. Porque você tem um lado fresco dele, mas você tem também o lado doce. Então, se tiver muito quente, aquele solão de rachá mamona, talvez incomode. Mas, eu uso assim, eu acho que ele até é bem versátil, tá? Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Acho que ele é um 8 de 10 em versatilidade. Porque ele traz dulçor, mas ele não é enjoativo. Porque ele tem esse contraponto mais fresco. Até esse lado especiado que eu sinto nele, é um especiado mais fresco. Como se tivesse algo de gengibre, alguma coisa assim. É um perfume bem interessante, eu gostei bastante. Não achei ele parecido com nenhum importado. Eu contei isso na resenha. Então, eu gosto bastante. Gostei bastante, achei bem legal. Então, pra quem quiser assistir a resenha, está disponível no canal. E eu dou lá bastante detalhes. Tento tirar a maior quantidade de dúvidas possíveis desse perfume aqui, tá? Lá na Rinodea, nós temos o André e a Aline, gente. Eu deixo sempre os contatos dele na descrição do vídeo. Então, tudo que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com eles. Que eles dão desconto para os inscritos aqui do canal, tá? Então, está aí na descrição os contatos. E usei, então, essa semana o Ela Aurora, tá bom? Então, sempre que eu vou falar Ela Aurora, eu falo Ela Única, gente. Olha, pelo amor de Deus, não sei o que que acontece. Mas esse aqui é o Ela Aurora, tá? E por último, mas não menos importante, utilizei também o meu Shakira Dance Diamond. Gente, já estou com dó, porque ele já chegou na metade. E eu amo esse perfume. Eu acho ele maravilhoso. Então, assim, quando o dia ou a noite está muito quente, eu dou preferência para perfumes mais cítricos e mais leves. Mas esse perfume aqui, ele é cítrico, mas ao mesmo tempo ele é atalcado, ao mesmo tempo ele é amiscarado. Ele traz frescor, mas ele traz também um pouco de elegância com esse toque mais atalcadinho que ele tem. Eu acho incrível esse perfume, tá? Sábado à noite eu dei uma saidinha, estava uma noite quente, eu acabei utilizando esse perfume aqui. Fui muito elogiada, meu marido super elogiou esse perfume. Então, assim, realmente é um perfume que fixa bem na minha pele. E de importado, como ele é um importado de celebridade, né, que é o Shakira, ele não é tão caro, tá? E eu realmente gosto desse perfume, esse é um que com certeza, acabando, eu recompro, porque realmente eu gosto demais. Ele tem uma ótima fixação na minha pele e um cheirinho incrível, tá? Então, para vocês aí, Shakira Dance Diamond, que eu usei também nessa semana, amo esse perfume, tá bom? Então, pronto, gente. Olha, foram esses aí os meus usadinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários quais foram os seus usados, né? Conta para mim, você gosta de algum desses, conhece, não conhece? Conta para mim aí, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau! E aí